Alô amigos e amigas do canal do Vozão! Bom, vamos para a vigésima primeira rodada da Série A e o jogo é Botafogo do Rio e Ceará. E quem é a CBF escarou para apitar esse jogo? Vamos saber logo depois que você deixar aí o seu like ou se ainda não for inscrito, faça a sua inscrição e vamos fortalecer o canal do Vozão que a turma é competente e está sempre trazendo ótimas informações acerca do Vozão. Bom, meus amigos, por incrível que pareça a CBF conseguiu escalar o mesmo árbitro que apitou o jogo do primeiro turno aqui no Castelão Ceará 1-Botafogo 3, que é o árbitro da FIFA, Rafael Claus. Rafael Claus era árbitro brasileiro na Copa juntamente com o Wilton Pereira Sampaio. É um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, mas ultimamente tem feito arbitragens muito ruins. Assim como o Daronco, que eu também já falei aqui no jogo contra o Palmeiras. O Rafael Claus se perdeu muito na questão da condução do jogo de maneira arrogante, prepotente. Ele acompanha os lances de longe, está cometendo muitos erros, erros técnicos, erros disciplinares. O Rafael Claus ultimamente está fazendo arbitragens péssimas. Nesse mesmo jogo que ele apitou do primeiro turno, Ceará e Botafogo, com dois minutos de jogo, o Ceará fez um gol e foi anulado. Aí ele não tem muita culpa, mas foi anulado por inexperiência da bandeirinha, que assinalou um lateral sem a bola nem mesmo ter saído. Mas no restante do jogo ele também foi muito mal naquela partida, conduziu muito mal. No VAR nós vamos ter o Vinícius Furlan, paulista. É bem experiente no VAR, mas isso não quer dizer nada no futebol brasileiro. O VAR no Brasil costuma complicar muito. O árbitro marca, o VAR desmarca. O árbitro não marca e o VAR chama para marcar. É uma salada. É uma salada. Arbitragem no Brasil, a cada rodada da Série A, vem ficando pior. E o Rafael Claus tem sido nessa linha. Piorado muito sua arbitragem nessa temporada. Então a gente espera que nesse jogo Botafogo e Ceará o Rafael Claus volte aos velhos tempos, né? E não atrapalhe o jogo. Esperamos que sim. E que o VAR também não se intrometa para complicar. É isso? Obrigado e até a próxima.